...especial de discutir os problemas da cidade durante uma audiência pública. A iniciativa faz parte de um projeto do Ministério Público do Estado. Na tela, vai. A audiência aconteceu no auditório do Centro de Formação de Professores da Cidade. Esse comerciante já tinha em mente tudo que iria falar na ocasião. A gente está vindo para uma audiência pública realmente para externar nossas situações de descaso que a gente tem com a gestão em relação à saúde e a falta de governabilidade da nossa cidade. O ouvidor do Ministério Público da Paraíba deixou claro que todo e qualquer assunto pode e deve ser abordado pela população. Fica a critério dos cidadãos que comparecem externar as suas manifestações nos diversos assuntos que dizem respeito à grande seara de atribuições da instituição ministerial. O objetivo da audiência foi de discutir problemas relacionados à sociedade no geral. E esse médico elencou todos os temas que queria ressaltar. A questão do salarial dos funcionários efetivos e principalmente dos contratados e das inúmeras obras inacabadas no município. Pois é, a situação do Bahia é o seguinte, o Bahia tem que se colocar primeiro em dia o salário do servidor. Tirar o lixo das cidades. Para começar, já que foi dada essa nova oportunidade ao prefeito Berg, ele tem que pegar essa nova oportunidade que lhe foi dada e fazer algo convincente, principalmente por algo que está aí todo dia nos portais, na imprensa, nas informações do dia a dia. Principalmente o salário do servidor e tirar o lixo da cidade. Começou a fazer isso, começa a buscar outra parte, aí dá sequência em outra área da cidade. As escolas, tem escolas lá totalmente cheias de mato para começar o ano letivo, se for começar amanhã não começa. Então tem que ter prioridades. Qual é a prioridade hoje? Colocar o salário em dia, discutir a forma de colocar em dia e também tirar o lixo da cidade. Realizou essas duas partes principais da cidade hoje? Hoje, aí parte para as demais situações do município. Mas tem que tomar uma atitude imediata. Eu disse isso, inclusive, na primeira entrevista que eu fiz com o prefeito Berg. É começar a pagar o povo. É pagar o salário atrasado do servidor público da cidade de Bahia, que está precisando e precisando mesmo. 7 horas 36 minutos, eu vou dar mais um tapa na beleza e volto já com...